Pessoal, falando de chaves criptográficas, nós temos as chaves simétricas, onde nós temos uma chave secreta que é usada para criptografar os dados, e essa mesma chave secreta é usada também para decodificar os dados, por isso é chamada de simétrica. Já na criptografia assimétrica, nós temos uma chave pública que é usada para criptografar os dados, e posteriormente uma outra chave, diferente dessa pública, chamada privada, é usada para decodificar os dados. Isso, 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 isso! Julgue o item seguinte acerca de criptografia. Para cifrar dados, sistemas criptográficos assimétricos são mais rápidos que sistemas simétricos, certo ou errado? Bem, para entender essa questão, pessoal, nós precisamos entender a diferença básica entre criptografia simétrica e assimétrica. Então vamos lá. A criptografia simétrica é aquela que usa a mesma chave secreta para criptografar os dados, e posteriormente esta mesma chave secreta será utilizada para decodificar os dados. E por isso mesmo, a criptografia simétrica é considerada mais rápida. Já a criptografia assimétrica, atenção, criptografia assimétrica é aquela que usa chaves diferentes, utiliza uma chave pública para criptografar os dados, e posteriormente uma outra chave, chamada de chave privada, para decodificar os dados. Por isso, assimétrica, porque usa chaves diferentes, e essa é mais demorada. Quer dizer, o processo de criptografia assimétrica é um processo mais lento do que o processo simétrico. Então nós vamos fazer o seguinte, basicamente a gente pode dizer, a criptografia simétrica é mais rápida do que a criptografia assimétrica. Agora, em contrapartida, a criptografia assimétrica é mais segura que a criptografia simétrica. Percebe que cada uma delas tem uma vantagem e uma desvantagem se comparado à outra. A simétrica é mais rápida, a assimétrica é mais segura. Entendido a diferença aí nessa comparação? Por que eu acho relevante que vocês saibam disso? Porque se a gente for ler a questão, a questão dizia, para cifrar dados, sistemas criptográficos assimétricos são mais rápidos que sistemas simétricos. Errado, pessoal, é o contrário. Para cifrar os dados, que é criptografar, os sistemas criptográficos, na verdade, simétricos, é que são mais rápidos que o assimétrico. Então está invertido aqui. E por estar invertido, por isso que está errado. Agora, a gente poderia ter no futuro uma outra questão de prova comparando a questão de segurança. Porque eu disse aqui que o assimétrico é mais lento que o simétrico. Assimétrico é mais lento do que o simétrico. Por isso que a questão está errada. Mas se uma questão dissesse assim, os padrões de criptografia assimétrica são mais seguros que os padrões de criptografia simétrica. Aí estaria certo. Porque o assimétrico, a criptografia assimétrica, é mais segura que a criptografia simétrica. Beleza, pessoal? Simétrica, simétrica, é um recurso de segurança da informação que utiliza. Letra A. Uma chave pública e uma chave privada para assinar um mesmo documento eletrônico. Letra B. Duas chaves públicas para criptografar um documento eletrônico. Letra C. Uma só chave para criptografar e decodificar a mesma mensagem. Letra D. Três chaves públicas para criptografar, decodificar e assinar uma mesma mensagem. E a letra E. Uma chave pública para decodificar uma mensagem. Bem, pessoal, presta bem atenção porque a questão disse assim. Criptografia simétrica. Vem comigo aqui. Quando a gente fala de criptografia, criptografia é o processo de embaralhamento dos dados. É o processo de codificação dos dados. Até aí tudo bem. Quando a gente fala da criptografia por si só, ela serve para garantir a confidencialidade ou sigilo da informação. Se ela for associada à assinatura digital, aí também garante autenticidade, integridade e não repúdio. Mas quando a criptografia é só criptografar o documento em si e não gerar uma assinatura digital, quando ela serve para criptografar o próprio documento, a mensagem ou a transação, aí ela serve para garantir o sigilo ou a confidencialidade. Pois bem. Nós temos basicamente dois sistemas de criptografia bem diferenciados aí que o edital pediu. Criptografia simétrica e criptografia assimétrica. A criptografia chamada de simétrica é aquela que se utiliza de uma chave conhecida como chave secreta para criptografar uma determinada mensagem. E posteriormente, esta mesma chave secreta será usada para decodificar a mensagem. Então, na criptografia simétrica, ela tem esse nome porque ela usa as mesmas chaves. Repetindo, criptografia simétrica se chama simétrica porque usa a mesma chave tanto para criptografar como posteriormente para decodificar. Então, é um sistema de chave única porque a mesma chave criptografa e depois essa mesma chave decodifica o documento. Já na criptografia chamada de assimétrica, essa criptografia assimétrica, ela usa um sistema bem diferente. A gente observa, usa uma chave pública para criptografar os dados e, posteriormente, uma chave privada para decodificar os dados. Na criptografia assimétrica, então, existem chaves diferentes, um par de chaves diferentes. Uma chave pública que criptografa os dados e, posteriormente, uma chave privada que decodifica esses dados. Se a criptografia assimétrica for usada na assinatura digital, aí é outros 500, porque na assinatura digital a criptografia assimétrica, a chave privada é que assina e a chave pública verifica se essa assinatura é realmente autêntica. Mas quando é só criptografia do documento em si, criptografar para garantir confidencialidade ou sigilo do documento em si, aí a chave pública criptografa e, posteriormente, a chave privada decodifica. Isso na assimétrica, porque na criptografia simétrica, como eu disse, é uma chave única. A mesma chave secreta criptografa e decodifica. Isso, então, já nos dá a resposta da questão. Vem comigo lá. A questão dizia, criptografia simétrica é um recurso de segurança da informação que utiliza? Letra A. Uma chave pública e uma chave privada para assinar um mesmo documento eletrônico? Não. Simétrica não tem chave pública. Letra B. Duas chaves públicas para criptografar um documento já está errado. Simétrica não tem chave pública. Letra C. Uma só chave para criptografar e decodificar a mensagem? Perfeito. A letra C. Quando é simétrica, é uma única chave. Uma só chave vai criptografar e essa mesma chave depois é usada para decodificar, conhecida como chave secreta. Letra C de Canadá é o gabarito. A 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 letra C de Canadá é o gabarito.